MÚSICA 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 Não tenha medo de encostar, ninguém nostaliar Beija na boca, faz assim tá como vai Eu tiro tua roupa, sei que tu gostas Quando te ponho no ponto, baby Esta noite tu vais me conhecer Esta noite não vais te arrepender Tu precisas de mim, girl, que eu te diga Hoje serás a minha number one Serás o meu amor, baby Serás o meu number one Serás o meu amor, baby Serás o meu number one Esta noite tu vais me conhecer Esta noite não vais te arrepender Tu precisas de mim, girl, que eu te diga Hoje serás a minha number one Serás o meu number one Baby, girl, que eu te diga Baby, girl, que eu te diga Se das, macha, 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 macha. Número 1 Te vejo em um amor Baby girl Te vejo em uma Número 1